Cenas assim, registradas pela equipe da TV Sudoeste na manhã de hoje, se intensificaram neste final de semana, possivelmente devido à quantidade considerável de chuvas registradas na região. Este buraco na PRC 280 está próximo à ponte do Rio Caçadorzinho, na PRC 280, entre Pato Branco e Vitorino. Motoristas relatam que no final de semana e início desta segunda-feira, vários veículos tiveram que trocar pneus estourados pelo defeito na pista. Na última semana, a gente acompanhou as obras sendo realizadas neste trecho da PRC 280. Falávamos, inclusive, dos longos congestionamentos que se formavam para o trabalho da pista. Este buraco possivelmente se formou com maior intensidade com as chuvas deste final de semana e registros de que muitos veículos aqui ficaram para trocar pneus. Afinal de contas, o buraco é grande e oferece perigo e prejuízo aos motoristas. A gente percebe, inclusive, que o local já está sinalizado para ser feito a revitalização. Mas fato é de que a tensão e calma é exigida pelos motoristas. Além do prejuízo financeiro, existe um perigo iminente de acidentes que certamente poderão ser graves devido ao grande fluxo de veículos pesados neste trecho.